E o nosso papo de hoje é sobre a filósofa Hipárquia de Maroneia. Hipárquia nasceu na Maroneia, na região de Trace, na Grécia, provavelmente 340 e 330 a.C. Quando mudou-se com sua família para Atenas, conheceu Crates de Tebas, discípulo de Diógenes, que era um famoso filósofo cínico da época. Hipárquia casou-se com Crates, mesmo contra os desejos da família, e decidiu viver junto a ele seguindo os preceitos do cinismo. Foi uma mulher que rejeitou as normas sociais vigentes da época e se dedicou à alimentação do intelecto, que era um privilégio apenas concedido aos homens. Não temos conhecimentos de escritos próprios da Hipárquia, Porém, relatos anedóticos expõem uma mulher decidida em traçar o seu próprio caminho da forma e pertinência que mais interessava, utilizando-se de uma retórica memorável. Uma famosa anedota diz que ela teria acompanhado Crates em um banquete e lá, ao ser questionada por Teodoro por que estaria ali e não próxima a um TEAR que deveria ser o seu dever, ela simplesmente teria respondido. Fui eu, Teodoro, mas acreditas que tomei uma decisão errada se dediquei à minha educação o tempo que deveria ter dedicado ao TEAR? Os valores da sociedade da antiga Grécia designavam à mulher um papel de submissão, onde essa deveria se ater aos afazeres domésticos, ao cuidado das crianças e da família e não participando da vida política ou sequer tendo direito à educação. A filosofia cínica à qual Hipárquia dedicou sua vida rompia com os costumes e normativas sociais da época. Conduziu uma vida simples, com poucos pertences e posses, livres de apegos, convenções sociais ou pudores. Tinha apenas o que necessitava para sobreviver e buscava a virtude do cinismo vivendo com franqueza de acordo com a sua natureza e desejos. Certamente, Hipárquia não foi a única mulher filósofa da Grécia antiga, mas é uma das poucas que temos conhecimento através de registros históricos. E aí, curtiu essas informações? Deixa seu like, compartilha com seus amigos e amigas, e se quiser conhecer mais um pouquinho sobre a vida e obra de filósofos e filósofas da Grécia antiga, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!